Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Minha melhor amiga também não me engana. Ela disse que a Malu não me ama. Ai, e quem é a sua melhor amiga, Estrelinha? A Ana Júlia. Pior é você, que pensa que o João Miguel poderia se apaixonar por você. É o João Miguel. Hoje, 5h15 da tarde. Antes de mais nada, quero fazer uma pergunta. Todas as que você quiser. Por que envenenou minha filha Timinha contra a Malu? Últimas semanas de Cuidado com o Anjo.